Salve, mexe, pede, pra trocar, pra trocar Mete, macho e sobe o muro pra trocar, pra trocar Tenta na rádio e colete pra trocar, pra trocar O seu boné rosa não me impressiona, sei que a sua rima só se emociona Porque as novinha não se apaixona, você tá precisando só de um rexona Olha, mas a cara, mano Vou ter que voltar, tá coçando até o subaco Confirmação, teu subaco tem que muito precisar Mano, cê sabe que é eterna, rexona, cê tá precisando Pra raspar logo os pelos da perna, cê tá ligado Mano, cê tá com fogo, tipo isqueiro Sinceramente, faz aqui a fé, é verdadeiro Ai, olha as ideias desse, mano, cê tá de brincadeira Depilação que cê faz é a lens ou é a cera Mas tá ligado, meu parceiro, tudo na batida É mais da hora de cê cuidar da sua vida É cuidar da sua vida, sabe por quê? Toma cuidado por saber que eu tô na pista Ele falou que eu preciso de uma namorada É engraçado, e você na sua boca precisa de um dentista Ah, mas eu não quero saber É verdade, eu vou te dizer por quê Teu amigo tem mó papo de pela saco Tá querendo tirar o quê? A grana do meu saco? Eu não quero não, né, fruta Cê sabe que agora, sinceramente, luta Agora você vai embora, sabe por as últimas? Agora não tem medo, você se liga o seu ultimado Cê vai logo, tem saco preto Tire saco preto, vou te explicar Vou matando uns playboy por obsequio Pode se retirar, mas tá suave nessa fita Eu chego na sagacidade Eu te bato mesmo e é papo de linguagem Aí, é papo de linguagem, pode pá Então presta atenção que meu freestyle aqui que é perfeito É papo de linguagem, fica quieto ou idiota É porque pra você ganhar de mim, cê não é sujeito É papo de linguagem, pode ganhar de mim É isso, rapaziada Por ordem de rimas, quem gostou das rimas de Andy e Ratatá faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas de KG e Amaral faz muito barulho Ratatá e Andy 1x0 Cala a boca né meu truta, falou até de português Sinceramente mano, te mato de uma vez Sabe por que meu truta que agora não tá esperto, adjetivo Você não serve o pronome porque você é tão adjetivo Cala a sua boca, vou falar Mais fácil de bater do que um verbo conjugar Mas tá suave nessa hora, tá ligado que é um ataque Cala a boca, senão vou te bloquear no WhatsApp Vai bloquear no WhatsApp, viu moleque aqui na mora Cuidado com a canela, essa mina decora Então presta atenção que direita na breca Aí, aí Vai, fica, cara Acha que isso é perfeito Por favor meu mano, faz um rap direito Tá achando mesmo que tu é perfeito Nem vou me empenhar na punchline, mano O mato é cheio de defeito Ela vai me bloquear, cê sabe aqui no free É que ela ficou putinha que não, eu não te respondi Entendeu? Mano, tô ligado das ideias Sinceramente mano, representa a patéia Cê me bloqueou, mas você não é MC Só porque eu falei pra você pegar aquele som de cê Lançou que é uma bosta e exclui Tô nem aí por cê, não vou ouvir É sua obrigação sair daqui Firmeza, a mina não tem humildade Não pega ela não, cuzão Essa mina tem 30 anos de idade, caralho Nós é novinha, gosta das novinha Cê é fraco e esse gosta é um bosta na rima Falou que ela tem 30 anos, achou que manda bem Até se tu fosse putão, tu não pegaria ninguém Meu marido, ela te fala na visão, falou que ela fica putinha, mas tu não pega ninguém não Que rapaziada Não, né? Acabava em mim, mano Acabava em mim, com a menina A primeira pessoa, agora Por ordem de rimas, quem gostou das rimas de KG e Amaral faz muito barulho Uoooooooooo Diferentemente, quem gostou das rimas de E de Ratatá faz muito barulho Uoooooooooo